No nosso último dia de expedição, Atacama, Uyuni, tiramos pra passar um dia aqui em Porto Iguaçu. E pertinho de passar a fronteira, olha o Brasil onde aqui tá, ó. Ali, ó, naquela roda gigante, já é Brasil. Então a gente vai aproveitar, vamos conhecer aqui o Marcos, vamos lá nas cataratas, vamos ver a garganta do diabo, vamos, vamos, vamos aproveitar. Põe esse vídeo pra você conhecer um pouquinho de Porto Iguaçu. Vamos aproveitar a Argentina até o último instante que a gente conseguir. Sim, tem muita novidade, muito ferrengue, hein? Assiste até o final. Ali, galera, ó. É a ponte da amizade, ali é o Paraná, né? Porto Iguaçu. Ali você passa a ponte, ela tá lá no Paraguai. Então a gente passa andando, passa de carro pra fazer várias cumprinhas. E aqui é o nosso riozão Paraná. E ali tem os passeios de catamarã que nos ofereceram ali, a gente nem perguntou o preço e tal, mas deve ser bem interessante dar uma volta pelo... Não é, pelo rio Catamarã. Quem deseja... Galera, e o rio Paraná tá cheio, cheio, cheio mesmo, assim, porque deu umas chuvas fortes pro lado de cá, galera. Assim, a água subiu tanto que chegou a bater até nas passarelas lá de Porto Iguaçu. Chegaram até a interditar alguns dias, aí depois fizeram expressão e voltaram. E aqui é o marco das três fronteiras, galera. Que é um dos, né? Que diz que, ó, aqui é o da Argentina. Lá é o do Paraguai. Acho que a câmera provavelmente não vai pegar. E acolá é o do Brasil. Só que o da Argentina, né, amor, ele é de... 0,800. 0,800. Só que no Brasil é pago, o do Paraguai a gente não sabe. E o do Brasil é pago, mas é todo... Todo está gramado, tem shows, lá, a luz, aquilo, né, tem um restaurante. E uns espetáculoszinhos de água aqui, umas aguzinhas subindo, que inclusive parou agora. Outro detalhe importante é que o passeio das cataratas aqui, desse lado da Argentina, é mais caro, tá custando um pouco de 100 reais, né, amor? 20 mil pesos. 20 mil pesos aqui em novembro de 2023, e lá no Brasil é um pouco mais barato, é 75 reais. Mas, pelo que nós nos informamos... Pra gente, né, brasileiro, vai mais barato. Mas, pelo que nós nos informamos aqui, o lado da Argentina é mais bonito do que o lado do Brasil. Então, não sei se a gente vai fazer fora do Iguaçu, mas pelo menos aqui em Porto a gente vai fazer. Gente, é porque diz que lá é mais amplo que você tem no Brasil, você tem uma visão geral, assim, das cataratas. E aqui, você passa por elas, né, na patarata. O marco está ali, aqui tem umas lojinhas de souvenir, tem um estacionamento aqui que a gente não pagou nada. Restaurante, algumas coisas pra comer. Aqui tem o nome emblemático de Iguaçu, pra quem deseja bater suas fotos do Instagramáveis, como a esposa fez. E aqui tem uma passarela que eu acho que vai lá pertinho do rio. Então, vamos descendo aqui pra ver onde vai dar. Ali era onde a gente estava batendo foto, lá em cima, no marco. E aqui, descendo um pouquinho, ó. Dá até pra ver um pouquinho do marco, tem uma árvore no meio do marco do Brasil. Simbora pra catarata? Simbora. Tem um negócio que eu achei estranho aqui, que eu acho, amor, que no Brasil também é igual. Sabe o que é? A gente visitou, galera, várias vinícolas. Várias lá. Várias não, seis, né, amor? Cinco. Umas mais ou menos, umas boas ondas. Quem não viu, tem vídeo aí pra trás, vocês veem em Mendonça lá as vinícolas. Cara, a gente visita a vinícola, vê tudo lá. Paga caro pra visitar a vinícola. Paga caro pra fazer o tour lá por dentro. Na hora de você ir pra loja, é apresentado todo o leque de vinho que eles têm, todos os rótulos. Cara, tá lá os preços. Só que quando tu vai no mercantil, tá na metade do preço. Quando a gente chegou aqui no Porto Iguaçu... Tava mais barato ainda. Tava mais barato ainda. Aí, cara... Eu acho que no Brasil é do meu jeito. Se você vai ali em Gramado, em Canela, você vai fazer aquele passeio lá de vinho. Se você for no mercantil, o mesmo vinho é bem mais barato. É. Então fica a dica. Não compra em Mendonça. Compre aqui e foi. Se você quer comprar em Mendonça, compre no mercantil. É. Ou numa feirinha que tiver por lá. Mas saiba que aqui tem. É mais barato. É. Porque às vezes a pessoa não vai por dois cantos, né? Vai só pra lá. É, verdade. Aí tem que ir... Entendeu? Mas aí fica essa dica aí pra você. Mas se você quiser comprar na Vinícola, porque fica com aquela sacolinha... E no caso do marido, ele provou um que ele gostou muito. Não tinha, né? Era no mercantil. Não tinha. E aí ele perdeu. Porque ele não comprou. Pois é. Aí você tem que ver também isso. Tinha um Malbec lá que era muito bom, viu? Que era o da Catena. Mas ele comprou o melhor. Não foi, marido? Comprei o melhor. E mais barato. O ensaio mais barato. Olha, você tem ideia? Na Vinícola tava saindo quase mil reais, né amor? Mil reais. Mil reais. O que ele queria. Entendeu? Que é isso daí, ó. Da foto. E aqui comprou de 300. E aqui comprou de 300? É, não. Não, não. Se eu... Ah, ali. Se a gente fosse uma pessoa assim que bebesse muito vinho, que fosse aquele negócio, a gente teria comprado umas três e a Rafa aí pra comprar mais, como a gente só quer mesmo pra enfeitar a estante. E beber, quando tiver perto de vinho de novo, pra comprar outra. Aí se compramos só um mesmo e algumas coisas a mais. Fizemos um câmbio de dinheiro pra se virar até ali mais ou menos de Porto Iguaçu. E a gente decidiu que não, vamos deixar um pouquinho pra sacar lá em Porto Iguaçu, porque a gente vai saber mais ou menos de quanto a gente vai precisar. E aí a gente faz o Asterune e saca lá. E lá tem umas quatro agências. Um ponto. A gente tinha um dinheiro já pra pagar hotel, pra jantar, tinha um dinheiro enguardado, né, mas fomos visitar umas pedras preciosas aí, né. Quem não viu o vídeo, volta. Pois é, aí lá na Havanda... Havanda comeu tudo que era peso. Os pesos ficou bem pouquinho, quase a gente não ficou com dinheiro nem pra pagar a hospedagem, pra falar a verdade, né. Aí quando a gente chega aqui, galera, em Porto Iguaçu, duas informações. Um era que o Asterune tava fora do ar. Sempre é muito difícil tirar dinheiro aqui no Asterune, aqui em Porto Iguaçu. Então se você vem com essa intenção, já venha preparado. Porque a gente conseguiu uma vez só, né, Lu? Foi uma vez e foi muito sacrifício. E a outra informação é que a cidade tá sem peso. Então mesmo que a gente tivesse dinheiro, era difícil. As casas de câmbio, galera, não tinha dinheiro, pra você ter ideia. Os meus caras disseram que não, a gente tá sem peso. Aí um nativo aqui disse que o pessoal tá comprando peso, na esperança de, com o novo governo, ele se valorizar, e a galera ficar com o peso guardado, não sei o quê. Umas coisas econômicas aí. E uma sexta-feira, né, o pessoal do Brasil em peso vem pra cá, então... Galera, o Brasil desce quase todo aqui em Porto Iguaçu. É um negócio incrível, assim, só vê muito brasileiro. Ó, essas imagens que eu vou mostrar pra vocês aí à noite, pode ter certeza, 95%. Acho que 100%. Não é assim porque tem os nativos trabalhando, né? Ah, é verdade. Galera, é brasileiro. Tem muito brasileiro, assim, ó. Você se sente em casa, a galera fala português, os vendedores, o pessoal já dá o preço em real. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu perguntei se ele tinha para fazer mais. Porque era o dinheiro que a gente estava precisando. Aí eu disse, tem o sim, tem o sim. Aí beleza, a gente não tinha dinheiro aqui. Em carteira, né? Aí a gente teve que sair da fronteira, né amor? Saímos da gente. Fomos ao Brasil. Fomos ao Brasil. Sacamos no caixa 24 horas. Fizemos fronteira de novo. Estamos para cá. Quando a gente chega lá no cara com o dinheiro, ele diz, acabou meus pesos. Muito rápido assim. Passava sendo fácil. Porque como era uma sexta-feira, acho que muito brasileiro estava vindo e fazendo esse câmbio, né? E aí zerou. Aí ele me levou num cara em outra rua lá, que parece que tem uma loteria. E lá ele tinha. E fez um câmbio até bom. Fez um câmbio igual o do Esterúneo, assim. Ficou bem... Muito bom. Aí pronto. Assim a gente conseguiu dinheiro para a noite de Porto Iguaçu. Aí daí... Chegando lá com muitos pesos, tudo em reais. Se você tiver tempo, antes de fazer o Esterúneo, vai no cambista e vê quanto é que ele está fazendo. Porque na vez passada que a gente viajou para a Patagônia, o Esterúneo estava muito bom e os cambistas muito ruim. E agora, né amor? Tanto o Chile como a Argentina está ali, ó. Igual. Acho que até a Bolívia que a gente nem chegou a ver também. Então, assim... Às vezes é melhor você perder um peso, dois pesos, do que ficar atrás do Esterúneo. É um saco, é um saco. Se for em cidade pequena, os caras só vão ter dinheiro meio dia em diante, entendeu? Até na cidade grande mesmo. Isso tem tempo, verdade. Rapaz, é um deus nos acusos. Só se for assim, muito diferente a cotação, aí você faz aquele esforço, né? É, e vai preparado que você pode perder tempo nesse negócio aí de tentar achar um lugar. E esse lugar ter o dinheiro. E se tiver o dinheiro, ainda ter o limite que você quer. Fazendo a marcação do rio aqui, pelas três fronteiras. Não basta só ter foto, né? É sim, é adesivo. E aí E aí E aí Quantos pesos? 20 mil cada. E a filhinha? Não, lá não tá com muito não. Acho que aqui tá pior. Não sei nem como é. É, galera. Ali é a bilheteria. Os estacionamentos ficam lá. Paga 1.500, não é, amor? 1.250. 1.250 pesos pra ficar no estacionamento e aqui é a recepção. Aqui tem muita gente, galera. A gente chegando com agência de ônibus, lapé, de bicicleta, de carro. Só do jeito. E agora vamos adentrar. Vamos conhecer finalmente a chuva. E a gente ia fazer esse passeio ontem, galera. Só que nós acostumados com os preços amigáveis dos argentinos, viemos com poucos pesos. E aí chegamos aqui, era 20 mil por pessoa. E a gente, como a gente já explicou, né, estávamos com pouco peso. E aí Fomos tentar fazer um câmbio aqui, que tem um rapaz que faz. A gente estava com 200 reais, então ia dar certo. Só que ele estava fazendo 130, um real. E tá mais ou menos uns 7,8. E graças a Deus que a gente não fez, porque estava muito ruim. Bom, galera. Aqui, depois da recepçãozinha, ó. A gente já tem um mapa com as legendas e os circuitos que tem para fazer aqui na parte de Porto Iguaçu, certo? Então, a verdinha é a mais levinha, ó, de 650 metros. Aí você vem aqui. E aí vem, ó. O circuito superior, que é o circuito azul. Aí você vai vendo a cor e identificando. Aí você vê o que você quer fazer. Você quer fazer tudo, quer fazer apenas algumas delas. Nós vamos tentar fazer a garganta. E a azul, né? E a azul, né? Que a azul, ó, galera, vem bem por aqui assim, ó. Vem bem aqui, ó. É bem legal. A garganta é aqui, mas eu acho que tem um trem, ó. É, tem isso. Que vai até aqui, ó. Então bora. A gente vai se localizando, né? É, devido às chuvas que houve, tá tudo fechado, arrastou passarela, arrastou tudo. E aí fechou a segurança dos turistas, galera. Não tem nem passarela, né? Arrastou até as passarelas. Ou seja, eles vão ter que repazer. Acho que vai demorar um pouco pra reabrir. Mas tudo bem. Mas aí tem um trenzinho aqui que é 0800. 0800 assim, né? Tá no pacote lá dos 20 mil. E vamos ver o que dá pra fazer aqui e ver. Mas tudo bem. Vamos lá ver as cataratas. Em Porto Iguaçu é o símbolo ao Tucano. Tucano. A gente vê Tucano de souvenir, Tucano de gesso, Tucano de pedra, Tucano de tudo. Só não vejo Tucano de verdade. Quem for mais chegada a trek, pode vir andando também. Então vamos de trenzinho, bonitinho aqui. Nutellazinho, total. De trenzinho é fácil, né? Minha esposa disse que viu essa maquinha aqui, que só vir e filme. Aí ela achou uma aqui, a luta já tá ali na filinha pra comprar um negócio aqui. Um menino mesmo. Vou congelar o cérebro agora. Cedo? Isso aqui tem muita gente. E aí agora a gente vai pro circuito superior, que ele também tá um pouco danificado. A gente não vai conseguir fazê-lo todo. Opa! Tá sombrio! 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 Aí o bairro é cheinho, é de sombrio! Fete de sombrio! Fique de sombrio! Fique de sombrio! E ali estão galera! Ó! Fique de sombrio! A gente deu uma certa felicidade de não ter... E não consegui ver a garganta do diabo porque foi danificado Em compretação, devido ao volume de água, a gente está vendo muita água aqui agora Fazer uma foto boa aqui é complicado, viu galera? Olha, um ponto ali de foto, como é que está? Você vai nos tábuas com o outro, é minha vez? Dá uma encarada assim, quem toma sua frente Ou então quer ficar batendo bulking lá, né? É, é um deseadeiros com o braço, por quê? Vai evacuar Salto, tem vários salto Tem salto aqui Um pulso bem grande, né? Por aqui por cima das passarelas Você vai andando, vai só por dentro dos matos assim, ó E vai vendo alguns pontos Ali, ó, tinha mais, ó Ali fechou E agora a gente vai ali, ó Atrás de disputar um foto ali Aqui é o superior, viu? Ainda tem o inferior É, o inferior eu acho que é mais bonito Porque você consegue ver a altura dela toda caindo, né? É E você passa pela água Vejo no banho, galera Banhozinho As águas aí sobem, ó Ainda bem que não tá frio, né? Uhum Uma informação sobre o parque é que tem tudo aqui dentro, que é o que você precisa Tem banheiros, tem restaurantes, sorveterias Tudo Petites, cozinhas Só que os valores Como já era de esperar A gente achou um pouco mais alto do que o que a gente encontra aqui na cidade Isso, mas assim É normal de lugar turístico Um parque Eu tenho certeza que lá no Brasil Uma parrilha Uma parrilha dessa com morfé livre Ia ser bem mais caro Pois é, e aqui tava bonita as comidas, tá? Carrizona e tal Só que a gente Vamos dizer razoável Só que aí a gente decidiu não Vamos comer aqui, né? Não Perfeito Vamos comer É uma carro que a gente sabe que também vai tá bom Ali no centrão de Porto Iguaçu, menino Metade do preço Bora Agora vocês conseguem ver aqui ó A ponte Olha aqui ó Faltando um pedaço Ali na frente ó Os restos pontuais dela Lá também Foi realmente Muita água, galera Vai ter derrubado isso aqui Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó O Guatinho É que o Guatinho faz Guatinho É um amor selvagem Acho que a mulher do outro Eu tô falando Que bicho é esse? Um tamanduá, né? Olha galera, uma das listas inferiores aqui Vamos lá, vamos lá Galera, Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu dividem aqui as quedas das cachoeiras Que na verdade são 275 quedas d'água, são 275 cachoeiras Que de altura vai entre 60 e 83 metros de altura, dependendo do ponto onde você esteja E essa água toda galera, acaba alimentando toda essa floresta tropical que tem aqui Tem centenas e centenas de espécies Apesar da gente só ter visto duas até agora Um coati e um macaco Lá no Sobral chama-se Soninho A maior parte das cachoeiras ficam do lado argentino Quase 73% da Foz está do lado argentino Se tudo estivesse funcionando, todo aquele roteiro que a gente mostrou para vocês no início Nós precisaríamos de um dia todo aqui para conhecer ou dois E se assim, se você quiser fazer com calma, ir batendo foto, não sei o que Hoje estava uma loucura aqui, não tinha nem como bater foto, né amor? Não, não tinha nem Estava... você parar na passarela o pessoal lhe levava Aqui você pode trazer seu lanche, tem umas áreas abertas, tem umas mesas E no Brasil a gente vê muitas restrições para poder, meio que você ter que comer lá, né? Aqui não, a gente não viu muito isso não Mas é dia de boa Mas assim, venha com o tempo Porque você vai precisar Somente se tudo estiver aberto Porque você vai precisar andar bastante, tá? Matar foto Isso tudo leva tempo Dá para almoçar por aqui Tem um hotel aqui também que a gente faz ideia de quanto seja Vamos pegar o trenzinho de volta Vamos almoçar no centrão ali de Porto, Iguaçu E depois partir o Brasil Fazer fronteira Arrafamento quilométrico para a gente conseguir passar na fronteira Sabadão, fila, zona, que eu não sei nem se está perto Sei que é uma fila gigantesca Se fosse um domingo de tarde assim e tal Até justificava mais uma hora dessa, sábado Sabadão, ó Quase cinco horas e a fila é grande, cara Grande, grande, grande